Comerciante denuncia policial militar por agressão. A jovem afirma que o PM deu um soco em um cliente dela dentro do bar. O sargento estaria insatisfeito com o barulho. Depois da denúncia do Tribuna Notícias, Procon fiscaliza quiosques na Orla, em Vila Velha. Quem cobrava consumação mínima foi notificado. Está internada com queimaduras de terceiro grau, auxiliar de serviços atingida por óleo fervente. A agressora é parente e vizinha da vítima. O flagrante do assalto, médico é ameaçado com uma arma, tem o celular e o carro roubados no norte do estado. Casal é preso depois de render vendedora e roubar o carro da vítima. A área de turfa volta a pegar fogo na serra. Curadores estão apreensivos, denúncias apontam novamente para incêndio criminoso. Motociclista morre em acidente na rodovia do contorno. Ele perdeu o controle e atingiu a mureta. E o prazo final está chegando, mas 300 mil eleitores capixabas ainda não fizeram cadastramento biométrico em 13 cidades. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Comerciante registra a ocorrência na corregidoria contra policial militar. O sargento teria agredido um cliente dela com um soco. O PM também já teria intimidado outros moradores do bairro André Carlone na serra. O autônomo de 27 anos que estava no bar quando o militar chegou tomou um soco no olho. E além do traumatismo ocular, teve um osso da face quebrado. Vai precisar passar por uma cirurgia que está marcada para a próxima semana. Segunda-feira eu tenho que ir para o hospital, ser internado e aguardar na fila pela cirurgia. Não sei quando vai ser essa cirurgia. Aí eu vou ficar um pouquinho, bastante tempo no hospital. A agressão aconteceu na noite da última segunda e foi resultado de um simples questionamento. O jovem perguntava ao militar o motivo pelo qual ele estava filmando as pessoas no estabelecimento. Quando na versão do autônomo, o PM se irritou e o agrediu. Eu falei assim, rapaz, para com isso, para que você vai ficar filmando, você não vai dar jantar de nada. Aí na hora que ele virou de lado, eu percebi que ele estava fingindo que estava filmando. Não estava nem filmando. Aí eu falei, rapaz, você não está nem filmando. Para que ele saiu? Na hora que eu falei isso, não sei o que aconteceu com ele, ele veio e me agrediu com uma porrada no rosto. Daí para frente eu não consegui ver mais nada. Aí fecharam o bar e eu fui direto para a minha casa. De acordo com relatos de clientes e proprietários, as intimidações por parte do militar, que não quer o funcionamento do bar, começaram já no dia em que o estabelecimento foi aberto. Com seis dias que eu estou aqui no ponto, ele já veio aqui três vezes. Na primeira vez, foi no dia que eu mudei, que eu cheguei com as minhas coisas, ele chegou aqui com ar de juiz, falando para mim, olha, eu não quero bagunça aqui, falou com o dono do ponto, eu não quero que aluga para bar. Para que você alugou o ponto para bar, entendeu? E falando que ele não queria barulho, que quem manda na rua é ele e que ele já fechou quatro bares aqui nessa rua. Essa outra cliente presenciou a visita do PM ao estabelecimento no domingo. De acordo com a manicure, o militar desligou o equipamento de som do bar e intimidou quem estava por ali. E do lado de lá, quando eu olhei, ele botou uma perna, ele desligou a máquina. Ele pegou, saiu para lá, demorou um pouco, ele pegou, veio, ficou dali olhando. Foi ali, o cara, desculpa, disse que o cara não fez nada, sabe o que ele fez? Pegou o cara assim e começou a empurrar. A proprietária do salão, que fica ao lado do bar, já atua no local há oito anos. Afirma que a implicância do militar com os bares que já foram abertos neste mesmo ponto vem de muito tempo. Alguns acabaram cedendo as intimidações e deixaram o local. Ele já intimidou com palavras, torturando psicologicamente, botando pressão, que a pessoa chegou a sair, foi embora com medo dele. Ninguém bateu de frente com ele. Nós fomos até a casa do militar, que também é pastor de uma igreja localizada no bairro, na expectativa de ouvir a versão dele sobre os fatos. O sargento, lotado no 6º Batalhão, estava em horário de trabalho. Tentamos falar com ele por telefone, mas não fomos atendidos. Por nota e sem muitos detalhes a respeito da ocorrência, a polícia militar informou que, na verdade, o sargento foi a vítima de toda essa situação. Ele teria ido ao bar para pedir que o volume do som fosse abaixado, mas acabou sendo agredido por alguns indivíduos que fugiram antes da chegada da polícia. Enquanto isso, no bar, a proprietária assume que já está com medo do que mais pode acontecer por ali. Mas avisa, não vai deixar de trabalhar. Registrou uma queixa contra o militar na corrigidoria da PM e espera que a justiça seja feita. Eu quero justiça, porque não tem como um pastor de uma igreja e sargento da polícia militar fazer o que ele fez com o meu cliente. A polícia informou que, por se tratar de uma ocorrência em que o PM estava no horário de folga, a corrigidoria vai solicitar à polícia civil o encaminhamento no âmbito criminal. A PM vai adotar as providências no âmbito disciplinar para apurar os fatos. O marido da auxiliar de serviços gerais, queimada com óleo quente pela vizinha, diz que perdoa a agressora. A vítima está internada com queimaduras de terceiro grau. O filho de três anos do casal também foi queimado. Depois do susto, o menino de três anos voltou para casa em Jaburu, na Vila Velha. Ainda assustado, estava com curativos espalhados por todo o corpo. Apesar de tudo, um alívio para o pai, que trouxe a criança do hospital. Eu agradeço a Deus porque Deus agiu e livrou a minha família. Tenho certeza que também vai livrar eles do mal lá, vai trabalhar no coração deles lá. Essas discussões entre a família são muito relevantes, são muito perigosas. Então, nada melhor do que estar conversando, dialogando, para poder entrar num bom entendimento. O menino e a mãe, um auxiliar de serviços gerais de 42 anos, foram queimados ontem por esta estudante de 29 anos, que arremessou em direção a eles uma panela de óleo quente. O pai lembra como tudo aconteceu. Encostei o carro aqui na porta, abriu a porta-mala, sempre ligam o som evangélico para estar louvando o carro, para estar lavando o carro. E aí eles se incomodaram com o som aí. Começaram a jogar água ali na caixa de som ali, eu pedi para poder parar, eles não me atenderam. Ela não se conteve com a situação, mais tarde veio e rasgou a roupa toda, está aqui o lençol, as duas calças, tudo rasgado aqui, que ela meteu a faca, a tesoura. Aí minha esposa chegou do serviço cansada, chamou ela aí pela janela aí para perguntar o que estava acontecendo. Minha esposa virou as costas para entrar para dentro de casa, ela apareceu aqui com a panela de óleo quente, chamou minha esposa, quando minha esposa foi atender ela para conversar com ela, ela pegou e jogou a panela de óleo quente nela e na criança. Na delegacia, a agressora disse que foi a auxiliar de serviços gerais que começou a briga e que depois invadiu a casa dela para tirar satisfações. Eu vi que ela estava com a criança, mas eu joguei para cima dela, só que a criança, quando eu joguei, a criança estava um pouquinho afastada, não estava assim no colo dela. Aí eu joguei, quando eu joguei, a criança foi para a frente dela. Eu estava em casa, né, ela começou a brincar comigo pela janela e pela porta, dizendo que era para eu passar para fora e que ia me pegar na porrada. Aí eu fiquei caladinha, caladinha, ficou meia hora me provocando. Aí do nada ela arrebenta a porta para me pegar. Aí eu falei assim, não, antes de ela fazer isso eu vou esquentar um óleo quente e vou jogar nela, porque eu já avisei tantas vezes para ela, para ela não ficar me perturbando na minha porta nem na minha janela. Ela afirma estar arrependida. Estou muito arrependida. Eu sinto muito, entendeu? Eu não tinha essa intenção de machucar criança, nunca tive. O pai disse que, apesar de tudo, perdoa a estudante. Perdoa, porque eu sei que isso não é dela, é o que está por trás dela. A gente, como evangélico, segue esse princípio, entendeu? Perdoa ela, perdoa ele, perdoa quem quiser. O estado de saúde da vítima é estável. A agressora Juscelena Domingos foi autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao presídio. Câmeras flagraram o momento em que um médico é assaltado no noroeste do estado. É noite e o cardiologista para na calçada de uma farmácia de plantão e pede um medicamento. Ele recebe o produto, sai e encosta no veículo e acaba rendido pelo assaltante armado. É nessa hora que o criminoso aproveita para render a vítima. O bandido rouba o celular e a chave, enquanto o comparsa entra no carro. Os dois fogem em seguida. Um dos criminosos acabou preso, o outro continua foragido. Incêndio em área de turfa na serra volta a preocupar moradores. De acordo com testemunhas, o fogo pode ter sido criminoso. No ano passado, três pessoas foram detidas por incendiar a região. A fumaça provocada pelo incêndio da turfa é vista da janela da casa de seu José. Uma imagem que ele e toda a comunidade do bairro Cantinho do Céu na Serra não desejavam mais ver. A turfa voltou a incomodar e a preocupar os moradores da região. Ontem só tinha esse foco aqui, mas já tem foco lá embaixo. Do outro lado também, que não tinha, já está também. E bem forte, vai alastrando muito rápido. O Corpo de Bombeiros vem monitorando esta área desde o ano passado, quando surgiu o primeiro foco de incêndio da turfa. A princípio, os pequenos focos estavam sendo controlados. Só que na tarde desta quarta-feira, eles se espalharam rapidamente. A suspeita de que, mais uma vez, o incêndio tenha sido iniciado pela ação humana. O testemunho das pessoas no local, que é bastante intenso e frequente, é de que há, sim, pessoas muito interessadas em tirar fogo na região. Isso, com certeza, não só acentua, como provoca o incêndio. Porque, como a gente pode ver, boa parte da vegetação ainda está verde. Então, não teria para que um incêndio espontâneo ou só por conta do calor. A turfa é formada por matéria orgânica vegetal parcialmente decomposta. Ela é altamente inflamável, por isso o fogo se alastra com facilidade. No ano passado, os moradores do bairro Cantinho do Céu e de outros bairros da região conviveram com a fumaça durante meses. Nunca mais a gente queria ver essa imagem. Mas, infelizmente, está acontecendo de novo a mesma coisa, na mesma data. O ano passado, ela começou bem menos. E agora começou um pouquinho, mas rapidamente já começou a se espalhar. O corpo de bombeiros vai permanecer na área durante os próximos dias para evitar que o incêndio se espalhe ainda mais. Nossa perspectiva é de, pelo menos a semana toda, a gente trabalhar na região. Bom, quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar supostos acusados, é só ligar 181. O casal de namorados foi ao posto de saúde. Tinha acabado de receber a notícia da gravidez. E sabe o que eles fizeram? Nervosos. Resolveram roubar um carro. Uma de 40 anos foi abordada na porta da casa de uma amiga, no bairro Alto Laje, em Cariacica. Ela conta que, quando percebeu, um dos criminosos já estava com a arma apontada para a cabeça dela, pedindo as chaves do carro que ela havia pego emprestado com a prima para trabalhar. Um, ele, no caso, me abordou com a arma, engatilhada, engatilhou na hora, até eu entrei em pânico. E ele pediu, me dá a chave, me dá a chave. Eu entreguei a chave, não questionei, não falei nada. E ele falou assim, entra para dentro de casa, entra, 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 e não olha para trás. Foi assim, um horror, um terror, porque eu fiquei muito desesperada. Em cerca de 30 minutos, o carro já havia sido rastreado e a polícia conseguiu chegar ao local para onde ele foi levado. Ao ser abordado, o casal disse aos policiais que estava em uma unidade de saúde bem próxima ao local do roubo, onde a jovem recebeu a notícia de que estava grávida. Atordoados e com a cabeça quente, eles resolveram realizar o crime. Kevin Bungestab da Silva Ferreira, de 19 anos, e Alice Ribeiro Cunha, de 18, já foram detidos juntos portando drogas em uma outra ocasião. Agora vão aguardar a chegada do filho, se é que essa parte da história é verdade, atrás das grades. A picape foi recuperada no bairro Vale dos Reis, também em Cariacica. A vítima, que acompanhou a polícia, deu de cara com várias pessoas mexendo no veículo. O som e o GPS foram arrancados. Mas as mercadorias que estavam dentro do carro desapareceram, além do susto, um prejuízo estimado em cerca de 5 mil reais. A vítima, que mora no bairro onde o crime aconteceu, pede por mais segurança. Estou no bairro Alto Laje, está todo mundo muito inseguro. E assim, eu quero recuperar. Graças a Deus eu estou viva, ele não me atirou. Mas eu quero recuperar os meus pertences que estavam dentro do carro, que são meus materiais de trabalho. Olha, se ela está realmente grávida, a gente não sabe. O fato é que o casal já está construindo um péssimo futuro. Ontem, nós mostramos o caso de um quiosque que cobrava consumação mínima em Vila Velha. O PROCON afirmou que era ilegal e hoje foi feita uma fiscalização. Os donos de quiosques começaram a ser notificados. É só olhar para a mesa deste quiosque em Vila Velha que o aviso está lá. Consumação mínima, 50 reais. Mas o consumidor não é obrigado a pagar o valor determinado. Fixar um gasto mínimo é uma violação do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor deve consumir o que tem interesse ou o que deseja. Não pode ser condicionado valores mínimos, seja de produto, seja de serviço. O PROCON estadual recebeu denúncias pela internet sobre essa prática e começou a fiscalizar. Os quiosques não podem colocar o adesivo nas mesas ou outro tipo de aviso parecido. Como isso fere o Código de Defesa do Consumidor e também a Constituição Federal, neste momento a fiscalização do PROCON estadual está lavrando o alto de infração, além de orientar também o fornecedor que já sabia da conduta infrativa que estava praticando. E aí, neste momento, é aberto um prazo para a defesa desse alto de infração. O dono deste estabelecimento se defendeu. Retirar as etiquetas e esperar que eles me apresentem de uma forma melhor, entendeu? Que no qual nós não saímos lesados, porque dessa forma aí que está apresentando, como o licenciário que é PRO, é legal o uso da mesa sem consumo, mas aí gera um custo para a gente porque a Prefeitura limitou a quantidade de mesa a 30 nas areias. Então, se você tem 30 mesas que ninguém consome nada, você pode fechar seu comércio e procurar fazer uma outra coisa. O Mauro veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, passar férias pela primeira vez aqui no Estado. Ele disse que ficou surpreso ao ver o aviso, mas no final deu tudo certo. Desde o primeiro dia o rapaz explicou o seguinte, existe o adesivo, mas a gente não precisa pagar o valor. A gente pode ficar à vontade. Nós ficamos no primeiro dia aqui, que foi na terça-feira, a gente consumiu até bem mais, mas não houve essa obrigatoriedade de pagar esse valor, não. A fiscalização começou hoje, aqui na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Nos próximos dias, a equipe do PROCON Estadual vai visitar os quiosques aqui na Orla, passando pela Praia de Itapuã e a Praia da Costa. E já sabe, o quiosque que tiver o adesivo cobrando uma consumação mínima vai receber um alto de infração. Há relatos também de quiosques em praias no sul do Estado com a mesma prática. Se o consumidor se deparar com uma consumação mínima, a orientação é denunciar. O consumidor que encontrar uma situação como essa deve denunciar ao PROCON. E existem vários mecanismos. Excepcionalmente, essas denúncias foram capitaneadas ou foram capitalizadas pelas redes sociais. E aí é um novo mecanismo. O telefone do PROCON é 151. E para encontrar a página no Facebook, é só procurar PROCON-ES. Mais de 300 mil eleitores em 13 municípios do Estado ainda não fizeram cadastramento biométrico para votar nas próximas eleições. O movimento de pessoas realizando o cadastramento biométrico neste cartório vem aumentando nos últimos dias. O prazo final para realizar o procedimento está próximo. Em Vitória, o cadastro acontece até o dia 27 de março. Apesar da grande movimentação de pessoas, muitos ainda não procuraram os cartórios. Um levantamento feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo aponta que mais de 300 mil eleitores ainda não realizaram cadastramento biométrico. O número corresponde aos eleitores dos 13 municípios onde o cadastramento biométrico é obrigatório. Na capital Vitória, 87% do eleitorado não está cadastrado. Esses municípios que estão tendo essa revisão biométrica, isso aí é para a gente atualizar esse cadastro e saber realmente quem são os eleitores daquela cidade. Por isso que eles são obrigados a comparecer. Porque quem não comparece, o sistema entende que aquela pessoa não mora mais lá, que ele não é mais eleitor. Então, por essa razão, esse título vai ser cancelado. Se ele não for ao cartório regularizar essa situação, ele fica impedido de renovar o passaporte ou de tirar o passaporte, se for o caso. E também ele não vai conseguir votar no dia das eleições. Para realizar o cadastramento biométrico, não é mais necessário agendar horário através da internet. basta comparecer ao cartório eleitoral de sua cidade. O procedimento é super simples. Dona Sônia não demorou mais que cinco minutos para realizar o cadastro. No estádio, eu cheguei agora mesmo, já fui atendido. Para mais informações, acesse O motorista da carreta atingida seguiu viagem e ainda não foi encontrado pela PRF. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com o Torino Marques e Ingrid Schwartz, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Ingrid. E a você, obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia. Uma boa noite e até amanhã.